A música, mas as atenções estão viradas para outros sons. Não há o roncar dos motores e cabe aos rolamentos em costa abaixo rasgar a calma de domingo de manhã. A primeira edição da prova atraiu dezenas de participantes, muitos, cada terra, que prepararam a corrida com todo o cuidado. Tinha feito só uma vez, mas era uma coisa muito simples. Desta vez decidi fazer uma coisa assim mais diferente, pronto. Pus de rádio e essas coisas assim. Eu trabalho na área, sou para de chapas, tenho uma oficina e inspirei-me a fazer o Fórmula 1. Eu como é a primeira vez, para mim foi um bocado perigoso descer, mas com o tempo pode ser que isto vá ser um pouquinho mais rápido. Se para muitos esta é apenas uma forma diferente de passar o tempo, há quem leva a brincadeira muito a sério. No país até há um campeonato de carros, de rolamentos e equipas que todos os fins de semana participam em provas. Provámos isto como uma brincadeira, mas mais a sério até. Porque gostámos disto e fazemos disto, pronto, um desporto. Cada um até tem dois carros. Por exemplo, se às vezes acontecer algum acidente, tem mais outro para correr, não está parado. Começámos a fazer pesquisas na internet e verificámos que havia um conjunto de aficionados que praticam este desporto, entre aspas, e portanto nós decidimos avançar com uma prova. A boa aceitação da prova faz com que os organizadores já pensem numa segunda edição. A corrida poderá até mudar de local, porque em Vilarinho há uma outra descida mais acentuada e com mais curvas, ou seja, ainda com mais adrenalina do que esta. Obrigado.